Nós começamos esta edição de terça-feira falando da operação Segregari, deflagrada hoje pela Polícia Civil de Mato Grosso. Na ação foram presos suspeitos de ordenar ou executar ataques contra agentes penitenciários no Estado. Agora há pouco, os órgãos de segurança e inteligência realizaram uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto. Stefano Romero tem as informações. A gerência de combate ao crime organizado da Polícia Civil realizou nesta terça-feira a operação Segregari. Na ação foram indiciados cinco mandantes que davam as ordens de dentro do presídio e quatro executores dos ataques ocorridos neste ano contra agentes penitenciários. Os criminosos foram capturados em Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Água Boa e Tangará da Serra. Todos eles já possuem ficha criminal extensa. Nós temos cinco mandantes, sendo que três deles integram a posição de destaque. É o petróleo, o ciclênio, o vulgo timpa e o baranós, que é o vulgo lobo. Nós já são conhecidos da polícia. Na verdade, todos os nove já têm história criminal, já são conhecidos da polícia. Os criminosos são acusados de realizar os ataques entre os meses de março e abril em três casas de agentes penitenciários. Além da sede do sindicato da categoria e também na Secretaria de Estado de Segurança Pública. A motivação dos crimes seria em retaliação à morte de um detento durante um motim na Penitenciária Central do Estado em março deste ano. Desde que nós lançamos o nosso plano de operações aqui no Estado de Mato Grosso, nós investimos contra as facções criminosas. Nós temos um enfrentamento firme, especializado e muito técnico. E, logicamente, isso incomoda. Incomoda porque nós temos hoje uma força integrada, uma atuação permanente do sistema penitenciário, do SESGH, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Politec. Todos esses órgãos estão atuando em conjunto, prendendo pessoas que tentam burlar as leis. Esse ano, a GCCO apresenta mais de 100 prisões de criminosos ligadas às facções criminosas. Então, logicamente, isso vem incomodando. Mas, nós garantimos à sociedade matogrossense a firmeza da nossa atuação e o recuo mínimo, nunca. Continuaremos atuando de forma muito técnica e serena para dar segurança pública à população matogrossense. Os alvos dos ataques já estavam sendo monitorados. E os criminosos compartilhavam as informações por meio de um grupo de WhatsApp chamado Vamos Pra Cima. Neste grupo, eles também compartilhavam a metodologia do crime. O aplicativo criado especificamente para discutir os ataques. Ou seja, todos aqueles que compunham o grupo do aplicativo estavam relacionados direta ou indiretamente com os ataques. Nesse grupo, era eleito o executor. Eles decidiam quem seria o indivíduo, o integrante da organização que iria até o local executar o crime. Qual arma seria utilizada, qual veículo seria utilizado, qual residência seria atacada. Eles faziam o levantamento prévio da residência do agente penitenciário, inclusive com fotografia da residência e fotografia do agente a ser atacado. Foi por meio do celular apreendido em uma revista penitenciária que os criminosos foram identificados. O ponto decisivo realmente foi a apreensão desse telefone celular, que tinha muitas informações que possibilitaram a identificação de suspeito. E possibilitou também a gente saber exatamente qual foi a participação deles no crime. Se foram mandantes, se eles forneceram arma ou se de fato eles foram até o local executar o crime. A Secretaria de Segurança Pública estuda a possibilidade de transferir os envolvidos para uma unidade federal. O objetivo é isolar, ou seja, como o próprio nome da operação diz, segregar os criminosos da liderança de facções dentro do Estado. O crime praticado em intramuros, ele tem que ser coibido pelo sistema penitenciário. Nós auxiliamos essa intervenção, mas existe uma política sendo adotada a nível nacional, inclusive com um projeto de lei para bloqueio dessas áreas. Isso está sendo discutido a nível federal também.